Mais um baita de um clássico da música britânica, da música regional brasileira, tocando em frente do Renato Teixeira e Almir Sater. Boa demais, né? Ando devagar, o que já tive pressa e levo esse sorriso, o que já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder impulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Penso que cumprir a vida, seja simplesmente contender a marcha e tocando em frente. Com um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou contando os dias, Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder impulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder impulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Basta quando puderinto Pelo menos PDF, usa como as armas e das plainças e das maçãs. G trilha do Maxwell Muchas ao passo, É preciso amor pra poder apoiar o seu furo por um acrílico. Pegada sozinha com亞, Legenda Adriana Zanotto